E fala galera do YouTube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje é rapaz e estou aqui começando mais um episódio de GTA Roleplay e mano, o episódio de hoje foi muito engraçado mesmo, vocês com certeza vão gostar, eu tava aqui dando uma olhadinha pessoal, é, no episódio de hoje e véi, eu fiquei pensando, mano, o que que a gente tá fazendo da vida? Não vou dar muito spoiler, assistam aí o vídeo, só digo uma coisa pra vocês, hoje eu peguei um carro de uma pessoa tipo desconhecida, eu junto com meus amigos e a gente deu fuga, exatamente, pegamos um carro de uma pessoa desconhecida ó e demos a fuga, então mano, assista o episódio que tá bem legal e eu quero agradecer aí todo mundo que tá curtindo os meus vídeos de GTA Roleplay, eu não sei se a série vai ser longa, se eu vou postar muitos episódios, porque vocês sabem que é complicado achar servidores legais de GTA Roleplay pra tá jogando né, servidores que ficam muito tempo no ar, Mas enquanto eu tô conseguindo jogar, tô postando aqui os episódios pra vocês, beleza? E é isso, manos, chuva de likes, se inscreva no meu canal também e vamos nessa, porque vai começar mais um episódio de GTA Roleplay, pegue a pipoca, porque o episódio de hoje tá muito engraçado, ok? Então, vamos nessa, clã! Rapaziada, cês tão ligado que na noite passada né, na última live, eu acabei levando um tirombaço no coco na troca de bala aqui com a PM, e inclusive eu tô aqui ó, eu tô desmaiado, a polícia não me pegou véi, como assim? Eu tô aqui caído tio, eu tô caídaço aqui mano, então, se transformando em Tiaguinha Aguilar em 3, 2, 1 e... Ai minha perna, tipo... Ai minha perna tá doendo um pouco, mas véi, passei a noite toda aqui deitado, depois daquela troca de bala que eu tive com a PM na noite passada, e meu, não veio ninguém aqui, ninguém pegou minha arma! Velho, só sei que eu nasci de novo mano, deixa eu tentar ligar pra alguém véi, nossa, não tem ninguém na cidade hoje véi, nossa, não tem ninguém na cidade, caramba velho, eu acho que eu vou esperar, vou esperar, não vou ligar pro bombeiro não, vou esperar voltar pro hospital, senão o bombeiro vai ver que eu tô com armado, vai ligar pra polícia, vai dar mó B.O., não dá pra confiar em qualquer pessoa, tô com uma arma aqui que é ilegal ter, ai meu Deus do céu, vou ter pro hospital, Caraca, e essa arma aqui que eu tenho velho? Meu, eu tenho que me livrar dessa arma logo, eu tenho que me livrar dela urgente, tá, deixa eu sair daqui, meu, eu tenho que me livrar dessa arma urgente, velho, inclusive, eu vou colocar ela no meu carro, eu acho, no meu Nissan 350Z, tranquilo, Ai, ai, eu tenho que me livrar logo dessa arma, eu tenho que ir pra algum lugar mais escondido, um lugar que pouca gente me vê, caraca, esse meu carro tá muito forte, meu, eu tenho que me esconder, meu, vou entrar nesse beco aqui muito louco, É, vai ser aqui mesmo, ó, não, aqui fica os bombeiros, aqui é tenso Deixa eu ficar aqui nesse beco aqui, ó, bacana Aí é que ninguém me vê, tá tranquilo Meu, o que que eu vou fazer com essa arma aqui, velho? Não sei como que eu vou colocar no porta-malas do meu carro, eu não manjo, porque eu nunca... Ih, rapaz, eu nunca mexi com arma não, velho, eu não sei nem guardar no meu carro essa arma Aperta L do lado do carro L Ah, galera, mano, esses são zica, meu, tá, vamos depositar o moço, essa é a arminha aqui, ó Bom, agora tá mais tranquilo Meu, só que tem um problema, meu carro tá sem placa, eu acho que isso vai dar ruim, mano, a polícia já vai me ver de longe já Vou trocar aqui a cor do meu carro também Se bem que eu já acabei colocando esse ouro aqui, depois que a gente fez aquele assalto lá da polícia, a polícia nem tá ligado que esse carro aqui é meu Mas eu acho que eu vou colocar a placa Vou voltar com a placa, porque a polícia sempre implica com quem não tem placa Só que eu acho que é na outra oficina, vou ir na oficina aqui do Benny Essa oficina aqui é a mais da hora Tem mais peça O oficina do meu amigo Benny Vou chegar aqui Tornagem visual Isso, agora com placa Vai ser isso daqui mesmo, beleza, instalei Agora tá bacana Vamos chegar aqui na Aqui na concessionária pra ver o que tá rolando Ih, rapaz, aqui já tem uma rapaziada, hein Eita nóis, então ó Ih, rapaz, tem uma moto pegando fogo ali na porta, meu Meu, tem uma loja de armas aqui do lado E é toda hora a gente atirando, velho Será que tem alguém atirando ali dentro também? Pelo menos eu tô escutando aqui do lado de fora um monte de... De tiro, mas... Aqui dentro de fato não tem ninguém, eu acho Meu... Aqui é da hora, hein Rapaz, aqui é massa, hein Será que eu mandar uma balinha aqui e vai vir polícia? Meu, vou tomar aqui uma coquinha aqui que... Que eu tô... Tô na sede, hein Ah, pegar uma Sprite Dois dólares uma Sprite Tomar uma Spritezinha mesmo E por que que o refrigerante é sete? Mas... Poxa, não entendi Vou pegar aqui um... O refrigerantezinho Ah, é um litrão, mano Tá maluco Bebi logo um litrão, meu Vou pegar um salgadinho aqui também Vou pegar um donut Vou comprar também uns doces Agora que eu tô rico, tô com cem mil no banco Nunca mais vou passar fome, meu Vou comprar um leitinho também, que é bom Comprar mais um doce Cachorro quente também Não vou mais passar fome, Deus me livre Comprar mais... Agora eu só vou... Não vou mais tomar água, não Vou tomar só Sprite Comprar só Sprite Comer um hot... Hot dog Aí sim, tá bom, hein Ah, esse aqui tá bom Vou mandar umas balas aqui Será que vai vir polícia se eu mandar umas balas? Queria testar essa minha arma Eu comprei a minha arma E nem consegui testar ainda Vai Caraca, mano Coisa dela é pesada, hein Caraca, arma boa, hein Meu, essa aqui é a top Espero que não venha a polícia aqui, vai Vou numa loja de roupa também Que... Eu fiz o corre daquela Itália Noite passada Então eu tenho que... Trocar também um pouco... Meu visual aqui Mudar meu visual Senão vai dar ruim Se a polícia me ver, mano Com essa roupa de novo Vai dar ruim É... Chegar naquele pique Nossa, não tenho boas lembranças desse local não, hein Minha sorte é que aquela bala Que a PM me deu Pegou de raspão E consegui sair ileso ainda Meu, é bem aqui Sai Trancar o carro Eu vou trocar, eu acho que... Mano, é muito difícil Trocar essa... Olha como que fica bugado, galera Muito bugadão, velho Tronco Jaqueta Olha, mano Olha como que é bugado Até achar uma roupa bacana Leva um tempão, pô Gostei dessa... Gostei dessa jaquitinha aqui, hein Gostei, gostei dela Só mudar aqui o braço Pra ficar bem... Bem ajustado com o corpo, ó Que isso, mano Olha a minha mão Mão de urso, velho De urso Mão de lobisomem Caraca Vou colocar um tenizinho também, galera Aquele tenizinho com... Com a luz também Pra ficar no estilo O único problema é que Ele já vê a gente de longe, né Todo mundo vê a gente de longe Tem que achar uma camiseta que não bugue, ó Tem um monte de camiseta que fica bugado Tá ligado? Ih, rapaz Então eu vou lançar essa... Essa jaquitinha aqui, ó Jaquitinha Gucci O que vocês acham? Mano, vou lançar logo Uma jaquitinha Gucci Essa aqui, ó Tem que mandar um estilo Tem que mandar um estilo, então Beleza Então vocês querem o estilo da quebrada? Vamos mandar o estilo da quebrada, então, manos Beleza Agora eu tenho grana suficiente Ô, Laiá Meu, só vou aqui pegar uma... Sacar mais graninha No caixa eletrônico aqui Era 10 milzinho Fala, Thiaguinho Tô na concessionária Fala, Nissin Tô terminando De comprar uns panos Já já colo aí Meu, vamos terminar de comprar aí uma roupinha chave Aquela camiseta Tá ligado? Essa camiseta aqui mesmo Só confirmar mudanças É, agora sim, mano Agora sim Tô gostando de ver Tô gostando de ver Esse aqui Que eu tenho isso com LED Maluco Mandar um vermelhoso Nervoso, mano E agora pra finalizar Vamos colocar um capacetão nervoso, ó Um boné, aliás Mano, o visual do meu personagem é tudo, meu Então eu tenho que fazer bem feito Aqui, ó, boa Bonézinho chave demais Ó o estilo, ó o estilo, ó o estilo Moleque Eu acho que eu vou mandar uma bermuda, manos É, porque a calça Tá uma calça jeans padrão, né, manos Acho que eu vou lançar Mano Ah, lançar uma bermuda, mano Depois que coisa eu mudo, galera Boa Tá melhor que tava antes Agora ficou no estilo Ficou no estilo Ah, moleque Nossa Quando o Nissin me vê desse jeito Vai falar Meu Deus Você tá um monstro, hein Tô chegando Espera Espera aí Pô, vamos lá se encontrar com o Nissin Vamos se encontrar com o Nissin Nossa, eu tô muito bonito Nossa, eu gostei, gostei Opa Eu tenho que falar com o Nissin Pra saber o que eu vou fazer com essa arma, mano Aquele mosquete Eu não sei o que eu vou fazer com ele, não, pô Mosquete, mosquete Sei lá o nome dessa arma Quero saber o que eu vou fazer com a arma Tá aqui no porta-malas, pô Vou falar com o Nissin Vou falar com o Nissin Cadê ele? Ah, tá escondido aqui, mano Opa Ah, meu parceiro Fala, Nissin E aí, meu brojo Fala, Tianguim Mudou a cor do carro ou tá dourado ainda? Não, tá dourado ainda Tá meio prateado agora, né? Ah, parece prateado Eu acho que eu sou um pouco daltônico É que eu puli ele, mano Acabou de chegar da oficina Ah, pode crer, mano E aí, mano? Tá top mesmo A vendedora tava me enrolando lá Mas Finalmente comprei uns panos, mano Mandei logo um Gucci, mano Já que tinha Gucci, ó Pô, pode crer, mano Gucci louco, né? Comprei um Gucci Comprei um Gucci Comprei um Gucci igual o teu Porra, ficou top, pô Eu falei É 2k e meio, né? 2k, 2k e meio, mano É isso Aí, aí Ah, você tá com paraquedas aí, mano? Tá rolando aí na cidade? Sabe se tem policial? Não sei, mano Não, não é paraquedas não É minha mochilinha, pô Ah, mochilinha Prada Isso aqui Suprime, suprime, na verdade Mano, eu tenho uma coisa pra te mostrar Tá ligado que a noite passada A gente eliminou lá as polícias, né, mano? Eu consegui eliminar um policial, Anissi A noite passada Ah, ah Só que tem um problema, mano Ah, mas eles, eles Ah, fala aí Aqueles lá Aquele quando eu tava preso lá na garagem, tu tá dizendo? É, a gente ficou preso ali, ó Ah, pode crer Ali na frente Eles te balearam depois? Sim Ah, pode crer, pode crer ali Só que a bala pegou de raspão, Anissi E eu fiquei escondido E eles não me pegaram, não, mano Eu tô com armamento aqui no meu carro, velho Ah, boa 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 A mosquete, mosquete Eu não, mano Eu desci do carro Eles já me alvejaram Eu desci do carro e já me alvejaram Então, queria falar com o Neigresco O Neigresco tava dentro do meu lado Salve aí Salve aí Salve aí, galera Salve aí, galera Salve aí, salve aí Vender, sabe? É rapidinho Rapidinho você vende ali E eu te passo Ou se você preferir Vem dar uma olhada no meu carro aqui E olha lá, Onissim Eu tô com cara de vendedor, Onissim? É, eu também não tô com muita cara de vendedor não, mano Eu também não, mano Oxi Tô com cara de revendedor da Jequiti Pô, parceiro Vocês vão perder essa oportunidade aí, mano Não, mas fala tu Qual que o seu nome, mano? Qual que o seu nome? Meu nome é Camura, parceiro Meu nome é Camura Camura Mostra pra mim, então Camura Que isso tem aí, mano É, parceiro Então, tem esse Esse bonitão aqui, ó Esse feião aqui, mano? Feião aqui, mano É, esse aqui Ó Rapaz Se eu quiser ele é seu Agora O que eu tenho que fazer pra ter ele Pra mim, então, mano? Pô Eu te passo aí Eu te passo aí Uma bolsa de ópios aí Você vende pra mim Passa o dinheiro E já era, velho Trinta Trinta bolsinhas de ópios É rapidinho É coisa rápida Você vende aí Me passa o dinheiro Mas vou vender pra quem, amigão? Mas vou vender pra quem? Você vende pros americanos, rapaz Tipo aí, ó Tá passando aí esse americano Você oferece a ele Agora tem que ficar ligado, entendeu? Porque eles costumam chamar Chamar a PM Denunciar, entendeu? Aí quando ele chamar Você tem que correr, mano E aí você faz esse serviço Opa, e aí, Nandresco? Fala tu, meu brother De boa? Tranquilo E aí, meu rei? E aí, meu parceiro Beleza? Tô falando com esse amigão aqui, mano Tô falando com esse amigão aqui, mano É, parceiro Tô querendo Dar um presente a ele aqui, rapaz Passou o Natal aí, mas Ainda tô com um coração Grande aqui Querendo Agradar as pessoas Entendeu? Agradar as pessoas Você só quer o presente não, irmão É, rapaz Você quer o presente não Não quero presente de desconhecido É de boa Não, eu fico com medo Também fico com medo Depois vai me cobrar Depois vai vir me cobrar ainda Não, que isso, rapaz É papo de homem, velho Aqui você fez o serviço Eu te entreguei as três As trinta bolsinhas ali Você vendeu, já era Já tá com o carro na mão já Te faço a documentação ali Faço com o seu nome Trinta bolsas? É, rapidinho você vende, mano Ih, rapaz Qual carro você vai passar pra ele? Vender bolsa, mano Eu vou passar pra ele Esse carrinho aqui, ó Esse carro aí Que ele quer me dar, mano O que você acha da ingressão? Dá uma volta nele aí Deixa eu dar uma volta Pra testar Abre aí Tem que ver Qual bolsa que ele tá falando Qualquer bolsa Dependendo da bolsa aí Trinta bolsa Tu vai conseguir Uns oitenta mil De euros Não, oitenta mil Acho que é É bolsa de quê? De ópios, velho De ópios O ópio tá valendo quanto aí A cidade Os caras tão pagando quanto? Oitocentos Novecentos Nessa base aí Não passa Não passa disso Tá, rapaz Tá muito desvalorizado Vamos dar um rolê Com esse carro aí, Unissim Quero ver se é melhor Que o meu Z Aí, Negrito Já Segue aí Já voltamos aí Mas se quiser seguir Aí, Unissim Esse carro tá com a rada Torta Você viu, mano? Tá mó tolita Esse carro Ai, vamos roubar Esse carro desse cara Aí, mano Vamos pegar pra nós, mano Já era isso Aí, Unissim Vou pegar pra nós Já é nosso Já é nosso É isso Já é nosso já Vou levar pra base Isso aqui Mas eu não sei se eu tranquei Eu não sei se eu O cara queimou Aí, eu não sei se eu tranquei Meu Z, velho Tá com a arma lá Volta lá Vamos voltar Vamos voltar Eu vou dizer que eu perdi Meu... Fala aí, fala aí Não, faz o seguinte Faz o seguinte Fala aí Agora eu quero dar uma dirigida também Não sei o quê Aí eu vou contigo Ah, demorou Demorou Aí eu levo lá pra... Entendeu? Lá pra sede, mano Isso, gente Vamos levar lá pra sede Leva lá pra sede Mão, maluco, mó doidão Mão, mão Perdeu, cara Perdeu Aí, Nissim Deixa eu dar uma testada dele agora, mano Quer dar uma testada? Não, tem que dar uma testada Deixa eu só... Pegar meu celular aqui Aí, mano Deixa eu ver o que eu tenho que cortar a mão Ih, rapaz Tranquilidade Ih, rapaz Tranquilidade, pô Tranquilidade 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 Aí, aí, Nissim Fala tu, fala tu Você viu que tá lá fora ali, mano? Então, eu tô vindo aqui rapidão Só pra ver um negócio Também, também Rapaz, a polícia chegou aqui do nada, tio Rapaz, parece que a polícia sabe que... Que aqui tá... Aí, Nissim Polícia chegou ali, tio Vamos dar o pé Vamos dar o pé, mano Vamos dar o pé Tá fechado? Tá fechado? Meu, vai dar ruim pra nós, Nissim Tá, tá, tá Vem, vem, vem Nós estamos com a arma na mão, véi Eu tô com a pistola aqui Eu tô com a pistola aqui Eu tô com a pistola aqui Fudeu, fudeu, fudeu Aí, vamos dar fuga aqui, ó Aqui, ó Vamos lá Vem, vem, vem aqui Vamos dar fuga, meu Vem, vem, vem Vem comigo, vem comigo Meu Deus, ferrou, véi Ferrou, mano Eu tô cheio de pistola aqui Não, eu tô com porte, velho Quer passar pra mim? Essa pistola aqui não pode É .50, mano Ela é muito forte Ah, então Eu deixei no meu carro aquele rifle Aquele sniper lá Que o Nemtriusco me deu Que também não pode É, sai de perto do carro Sai de perto do carro Ah, mano Já era, velho Meu, e o Nemtriusco tá lá embaixo também, mano Pois é, pois é, pois é É águia? É águia? Isso é americano? Caraca Não sei onde Não tô vendo Não tô vendo Tô escutando águia Meu A gente tá em cima do telhado, meu Eles tão lá ainda Eles tão lá ainda Tão lá ainda, né Tô vendo Tão Aqui eles não me vêem, não Tô vendo tiroteio Então Eu acho que é da loja de armas Aqui eu consigo ver Eles tão ali na frente Será que eles vão fazer algum Alguma blitz Alguma coisa ali, mano? Eu acho que eles tão abordando a galera Sim A gente tá fazendo uma revista Sei lá Mas a gente A gente pode esconder aqui Até eles ir embora Eu prefiro Porque se eles começarem A revistar a galera lá Eu tô com arma Não posso ser pego Olha lá Eu acho que eles vão Não meter o pé, hein O cachorro do negrito Ah, e o poderoso Será que você tá na casa dele Dormindo? O poderoso é ele Ele tá dormindo Ele tá dormindo Uns dois dias já, mano Mó preguiçoso, mano Se abaixa, se abaixa Ele falou que tá com umas Com as minas lá Na casa dela Ih, rapaz Ó a polícia ali Foi reto A polícia foi reto Meu, que rolê, hein A gente subiu aqui em cima No telhado, tio Nossa, foi longe E agora? Como é que a gente vai voltar? Fudeu Ih, tem uma escadinha aqui Tem uma escada aqui, ó Não aí, não Não pula aí, não Calma, vou conseguir Fudeu, fudeu Sobe aqui, sobe aqui Vem cá, vem cá Ô, Nissin Meu, onde o Nissin foi, tio? Ô, Nissin Ih, rapaz Do nada A polícia subiu Oxi A polícia tá fazendo o que Aqui em cima? Posicionamento Do nada Meu, hein Do nada aqui, tio Eu não vi A polícia tava atrás de mim, mano Do nada Parece que a polícia Colocou um rastreador em mim, tio Não é possível Não é possível Cadê o Nissin agora, tio? Ô, Nissin, cadê tu? Você viu nessa coisa aqui? Essa coisa aqui? É, aí mesmo Aí mesmo, sobe aí Aí, aí, Nissin Eu não olhei pra trás, mano E quando vi A polícia tava aqui, ó Então, eu falei A rota tá aí Cuidado Eu não ouvi Não escutei Não escutei Aí, só que ela não me fez Não fez nada comigo, não, mano Deu pé Eu acho que eles nem me viram, mano Ah, se pô, que Acharam que tu tava aqui de boa É, é Tomando um cigarrinho, sei lá De boa, eu acho Aí, vamos levar aquele carro lá pra gente, mano Bora, cara Aí, bora, bora, bora Aí, mas sem a documentação Pelo beco aqui, pelo beco aqui Mas sem a documentação Não tem como a gente transferir depois pra gente, né Eu acho que o cabelinho consegue, cara Eu acho que ele consegue Talvez, não tenho certeza Sim Tem que dar uma conversada com o negrito Ou se tu quiser fazer esse bagulho com ele Ah, mano, eu acho meio arriscado O que você acha? Eu acho que não vai render muito Não vai compensar, mano É procagrana É, também acho Aquele carro também não é muito bom, né É Rapaziada, eu tive que dar uma fuga aqui Que eu tô com um adigo Pensei que você Pensei que você tinha corrido aí Ah, relaxa, o policial tava comigo Pô, eu só queria trocar uma ideia comigo Com a polícia Que susto, pô Que susto, mano A gente subiu lá em cima da casa, meu Ah Não, eu perguntei pro policial Se ele tinha prendido alguns vagabundos aí Que se ele ia prender alguns verdinhos Se ele tinha pra me dar ali dentro do carro Ele falou que só tinha ópio Ópio eu não gosto, não Gosto só do verdinho, sabe? Pô, depois eu posso pra passar pra você aí, tá? Depois eu passo pra você aí Aí, aí amigão Deixa eu testar o carro lá De boné aqui Eu pensei Vai lá, vai lá Eu pensei que você tava com medo Achando que eu era PM disfarçado aí Não queria ser que você trabalhe Deixa eu... Deixa eu... Vou tirar o alarme dele ali E você vai lá Deixa eu destravar ele aqui Já tá destravado já Pode ir Beleza Tambagem, velho Pô, pra negativada a cambagem, né? Que tá a hora Tem que ver se corre mais que eu não sei Você que gosta desse lance de carro Você que gosta desse lance de carro Que que você acha de algum dia a gente marcar um racha aí legal lá no esgoto, mano? Chamar rapaziada aí a postar um dinheiro Não vou, não vou Eu nem não tô roubando, eu nem tô roubando A gente não tá roubando A gente tava pegando emprestado Roubar aí depois Ei, tá falando aí com... Se tiver vaga nesse bairro aí... É, pô, fazer um racha aí legal no esgoto Aí, demorou, demorou na ingresa Sabe o que a gente pode fazer, mano? Caralho, bora, bora, bora Sabe o que a gente pode fazer? Cobrar a inscrição, mano? Tipo, dois, três mils de inscrição Cobrar a inscrição É, pô E a corrida valia no carro, no carro, meu parceiro Será que alguém vai tomar? Ah, ó, que saca Mas aí é tenso, hein? E sabe o que a gente pode fazer, mano? A gente pode fechar lá o aeroporto, mano Pra esse racha A gente pode sabotar o carro da rapaziada, mano A gente pode sabotar o carro deles, mano Também, também Então Eu vou ver isso direitinho aí Vou entrar em contato com os caras, entendeu? Pra alugar carro de som Vou testar o carro aí, Andrés É nóis, pô Já te manda um zap Já é Já é Aí, simbora, Onisim, partiu? Já era, esse carro é nosso, parceiro É nosso, parceiro Tem que só cuidar com a polícia, mano A gente tá sem documentação dele aqui, pô Ih, não corre mais com o Z não, hein, Onisim Não, o bagulho é Roda mó torta, tio Essa cambagem dele aí Ah, não Não, marquei a outra sede Esse carro é um feio, velho Essa é uma roda torta, mano O maluco falou que é cambagem Cambagem o quê, rapaz? Ai, o Negresso falou que esse cara vai caçar a gente Que esse cara não corre, velho Ih, não faz nem drift, mano, é mó travadão Ah, não, esse carro é fraco É mó tracote Mas ele é bonito, usa adesivo, parece carro de corrida mesmo Sim, mas a roda é bem torta, né? É mó chinês esse carro aqui, mó xing-ling Olha o carro que tá aqui, cara Mano, tá na mão, tio, tá na mão, velho Será que esse carro tem rastreador? Meu, eu tenho que cuidar com isso, velho Meu único medo é rastreador, tio Olha o que tá chegando aí Olha o que tá chegando aí Fala tu, Negresso É nosso É nosso É isso Não dá pra vender esse carro aqui? Esse carro aqui já pode dar uma grana, eu acho Não, o pior é que não dá Acho que não tem como vender ele O Peori, por enquanto, os compradores só estão Eles só... O desmanche só aceita aqueles carros lá Que a gente consegue, entendeu, né? Que certos pontos Pode crer, pode crer Seria muito maneiro se eles aceitassem esses carros aí também, né? Pô Pô, seria Pô, a gente ia ser os reis da cidade É roubar o carro de muita pessoa, mano Mas tipo, a gente não roubou o carro dele A gente pegou emprestado Pegou emprestado, mano E se a gente vender esse carro pra alguém? Esse, esse início é dele aí? Você tá vendendo um carro pra algum trouxa aí na cidade? É, vamos falar que é nosso A gente vai lá, pega o tiro do cara e mete o pé, pô Pega o dinheiro e mete o pé, pô É isso É isso Múmero é legal Vou chamar um cara aqui, vou chamar um cara aqui Chama aí, chama aí Aqui não, chama ele aqui não Vou perguntar se ele tá interessado em comprar um carro barato Isso, isso, isso Tá ligado? Ele sabe que eu sou ladrão de carro Isso Ele vai achar que o carro vai ser todo dele E a gente já coloca É de 15 mil, pô É, vamos pedir um valor bem baixinho, mano Bem abaixo Sim, sim, eu vou ligar pra ele aqui Boa, liga aí, mano Meu Pegamos o carro dele Vamos vender pelo preço menor Só que rola uns roubinhos de carro hoje, mano Tô a maior fim do rolê Ah, ele tá no telefone Também, mano, também Aí, vamos roubar uns carrinhos hoje? Vamos roubar uns carrinhos? Vamos, vamos, vamos Manos, esse daqui então que foi o episódio de hoje Eu falei que ia ser engraçado E, manos, eu acho que eu tô arrumando confusão pro meu lado Eu acho que, mano, vai vir muita confusão nos próximos episódios Então, acompanhe, galera Não percam os próximos episódios Se inscrevam no meu canal Cliquem no botãozinho vermelho aqui embaixo deste vídeo É muito rápido, pessoal Muito simples mesmo É só clicar no botãozinho inscrever-se aqui embaixo deste vídeo Que aí vocês não vão perder mais os vídeos novos E também ativem o sininho, pessoal É muito importante todo mundo ativar o sininho Porque aí vocês vão receber aí Vão ser notificados de todos os vídeos do canal Ok? E é isso, clã Um abração aqui do Mano Lipão Até a próxima E fui Tchau, tchau Tchau